O alto da montanha, pois foi isto que Nosso Senhor escolheu, Nosso Senhor escolheu um monte para lá no alto ir rezar. E lá, o que aconteceu? Em certo momento ele está em oração, e um apóstolo conta de uma forma, outro apóstolo conta de outra forma, e isso, quem conta um conto diminui um ponto, porque tudo que diz respeito ao Nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que se conte, é sempre menos do que a realidade, mas o que se passa é que de repente, Nosso Senhor diz-se, diz-se, nós dizemos, transfigurou-se. E é o contrário, é o contrário, Nosso Senhor se transfigurou quando nasceu, porque Ele se subfigurou, porque Ele adquiriu uma figura inferior à que deveria, e passou a vida dentro da subfigura. Só mesmo quando Ele vai escapar da garra do povo em Nazaré, é que Ele assume de novo um corpo glorioso. Quando Ele caminha sobre as águas, Ele está com um corpo glorioso. E assim, um dos aspectos do corpo glorioso, porque Ele não se apresenta com um corpo glorioso inteiro, no taburro, nessa transfiguração, Ele deixa a figura de um corpo mortal, deixa a figura de um corpo padecente, e assume a figura verdadeira dEle, que é o reflexo da alma na glória. O reflexo da alma na glória tem que ser o corpo também na glória. E São Pedro, São João, São Tiago, ficam sem saber o que dizer. Ficam atônidos. E São Pedro, sem saber o que dizer, já solta o que estava no fundo do coração dEle. Vamos fazer três tendas, porque além do mais aparece Moisés e aparece Elias. Por que aparece Moisés e aparece Elias? Porque Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. Então toda a profecia e a lei estão ali confirmando, este é realmente nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, Deus. E São Pedro então, naquele ímpeto dEle, diz, Mestre, vamos arrumar três tendas. Ele nem pensa nele. Ele quer três tendas, uma para o Nosso Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. E Ele fica do lado de fora. Mas desde que Ele possa gozar daquela maravilha que Ele está vendo, para Ele é suficiente. Ele quer estar ali contente, contemplando os três. E todos os problemas resolvidos, tudo aquilo que significava ter que tomar conta do poder, acabar com os impostos dos romanos, dar a supremacia ao povo judeu, desde que aquilo se mantivesse, já estava resolvido. O poder estava tomado. Porque com Elias e com Moisés ainda mais, aí era uma trinca para governar o povo judeu e dar ao povo judeu a supremacia, era a coisa mais simples do mundo. E Nosso Senhor não diz nada. E de repente vem uma nuvem que envolve a eles todos. E eles ficam cheios de medo, mas ouvem de dentro da nuvem uma voz. Este é o meu filho eleito. Outro evangelista diria, no qual eu coloquei todas as minhas complacências. Ouvi-o. Prestai atenção no que ele diz. Eles desmaiam. Nosso Senhor os acorda, tira do desmaio e desce com eles. E eles não perguntam nada. Perguntam, como o outro evangelista vai nos dizer, que eles perguntam sobre Elias, etc. Mas o que Deus diz é, ouvi-o. E o que dizia Nosso Senhor para que eles ouvissem? Que ele ia ser morto, ia ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, etc. Ia ser morto. E no terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles têm medo de pensar nisso. Porque eles têm uma visão muito mais triunfalista e humana de Nosso Senhor. E Nosso Senhor se transfigura, como o termo diz, ou seja, a suma figura verdadeira dele para os apóstolos, para alimentar neles a fé, alimentar neles a confiança. E nós vemos na liturgia de hoje, o que se conta na primeira leitura, na segunda leitura, primeira leitura é Abraão recebendo a promessa da aliança, na segunda leitura é São Paulo furioso com os filipenses ruins, e dizendo que nós somos cidadãos do céu, e devemos estar com esperança posta no dia da nossa ressurreição, no dia do nosso convívio com Deus no céu. E nós temos a liturgia toda hoje nos alimentando a fundo essa esperança, esta confiança. E nós devemos crer, crer que fomos feitos para ressuscitar. Estamos nós, nesse segundo domingo da quaresma, uma semana de quaresma e mais alguns dias ficaram para trás, nós temos ainda um bom trecho pela frente, e a igreja quer nos dar essa alegria, quer nos encher de esperança, nos encher de confiança, para aguentar o resto das penitências. E assim é a nossa vida. Nossa vida é toda ela penetrada por estes e aqueles acontecimentos na nossa espiritualidade, que nos mantém a fé e nos mantém a confiança. Nós seremos salvos se confiarmos, se tivermos fé, e ao mesmo tempo se as nossas obras forem de acordo com a fé que nós temos. Mas para praticar as obras e ter fé, se nós não somos sustentados por estas consolações, quais consolações? Às vezes estamos aflitos, estamos atravessados por um drama, por uma ameaça, e nós, de repente, entramos numa igreja, e nos ajoelhamos diante de uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo, e começamos a dizer, ai, minha mãe, minha mãe, por favor, atendem-me, minha mãe, porque veja, não pode acontecer isso, e, de repente, sentimos uma paz no fundo da alma, uma consolação, uma ação angélica no fundo da nossa alma, uma graça que entra e que nos enche de confiança, e nós que dizemos, ai, minha mãe, começamos a dizer, minha mãe, minha mãe, ai, minha mãe, como é bom ter uma mãe como vós, ai, Senhora, e a paz que entra na alma, como que nos diz, não se aflija, eu resolverei isso, saímos da igreja, e voltam as preocupações, em certo momento, vem a notícia, olha, tudo se resolveu, e ai, nós nos lembramos daquele momento, e, estas consolações que nos vem aqui, lá e acolá, são, como que transfigurações, são como que promessas feitas por Deus a nós, para nos, para alimentar a nossa confiança, porque, sem confiança, nós não aguentamos, então, nós, em nossa vida, precisamos da doutrina, precisamos do exemplo, e precisamos da graça, a graça é que nos dá o entusiasmo, a graça é que nos enche de confiança, a graça, vejam, um mártir, nós estamos, numa catacumba, vamos supor, há, mil e novecentos, anos atrás, estamos numa catacumba, em vez de estarmos aqui, estamos na catacumba, entramos, com todo cuidado, depois que anoiteceu, entramos na catacumba, estamos lá, na capela, interior da catacumba, é uma capela de, trinta por trinta, vamos supor, lá embaixo, com tochas, e assistindo missa, olhamos para este, olhamos para aquele, etc, são todos conhecidos nossos, todos batizados, cristãos, e vão comungar, participar da Eucaristia, comum, quando terminou a missa, os soldados romanos, entram e pegam as pessoas ali, e uns são presos, a gente vê aquele preso, que vai para a arena, e é um conhecido nosso, que nós, temos amizade, desde a infância, e foi agarrado, e foi para, levado para o Coliseu, a gente dá um jeito, de um menino, um, são, esqueço o nome, de um, de um santo, São Tarcísio, São Tarcísio, um menino São Tarcísio, dos seus dez anos de idade, com, escondido no peito, uma teca, e vai, até, até o Coliseu, e leva, para aquele mártir, a comunhão, ele comunga, mas ele está com medo, ele tem medo, mas ele tem diante de si, toda a doutrina, de renegar a fé nunca, porque é preferível morrer, do que renegar a fé, ele tem diante de si, o exemplo dos mártires anteriores, mas ele não tem força, a natureza dele grita, ele diz, ai meu Deus do céu, quando vem aquele leão, aquele tigre, me mete os dentes, eu, tem medo, ele tem medo, quando, chega a hora, dele ser levado para a arena, bem lá, o soldado romano, abre, ele diz, vamos lá, seu cão, vem a cá, ele se enche de alegria, ele se enche de alegria, ele se enche de consolação, e vai para o campo, das feras, e está cheio de alegria, ele olha, e vê o céu que se abre, e vê os anjos cantando, e de repente, uma fera, agarra-o, e come um braço, e uma parte do peito dele, ele já sente, a morte, mas, pouco importa, porque ele está cheio de alegria, a boca do tigre, é a porta do céu para ele, ele, o que houve? doutrina, exemplo, mas a graça, a graça do martírio, ele antes, tinha pânico de entrar na arena, mas na hora, ele foi tomado por essa graça, então, nós, em todas as nossas, aflições, em todas as nossas dificuldades na vida, nós devemos ter isto bem presente, que Deus nos dá a instrução, Deus nos dá os exemplos, mas Deus, na hora em que é necessário, também nos dá a graça, ele deu essa graça aos apóstolos, é que os apóstolos, depois, se esqueceram, e ficaram considerando muito mais, as coisas todas, de acordo com os próprios critérios, mas, a liturgia, de hoje, nos enche de esperança, nos enche de confiança, no seguinte sentido, a instrução não faltará, não faltarão os exemplos, tanto mais que nós temos, dois mil anos de história, também não nos faltará a graça, e, o que nos diz a liturgia de hoje, em todas as suas leituras, é o que está no salmo, tão claramente, e cantado por nós, o Senhor é minha luz, e minha salvação, de quem eu terei medo, o Senhor a proteção da minha vida, perante quem eu termerei, ó Senhor, ouvi a voz, do meu apelo, e atendei por compaixão, meu coração, falar convosco, confiante, é vossa face, que eu procuro, não afasteis em vossa ir, o vosso servo, sois vós o meu auxílio, não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e o Salvador, sei que a bondade do Senhor, eu hei de ver, na terra dos viventes, e termina, com esta, esta recomendação, espera no Senhor, e tem coragem, espera no Senhor, é exatamente isto, que nós, necessitamos, compreender, assimilar, e aproveitar, neste domingo, que é o segundo domingo, da quaresma, encher-nos, de confiança, ter a alma, penetrada, pervadida, plena, de confiança, por maiores, que sejam os dramas, que nós enfrentamos, eu conheço, os dramas bem, das consagradas, das religiosas, dos religiosos, conheço bem, os dramas das famílias, quando a gente, é obrigado, a atender, estas ou aquelas, famílias, com estes e aqueles problemas, eu sei perfeitamente, não há ninguém, sem problema, o problema, as dores, os dramas, cruzam a nossa vida, a cada passo, e isto, para, nos encher de mérito, porque se nesses problemas, nós confiamos, em Deus, e confiamos, que a solução, virá, aqui, lá, ou acolá, virá das mãos de Deus, e em profusão, se nós confiarmos, nós aumentamos, nós crescemos, em mérito, e crescendo, em mérito, nós seremos, muito mais felizes, no dia em que se realizar, o que São Paulo, nos diz na epístola dele, e no dia em que nós formos, cidadãos, do céu, pois, vamos, cantar, nosso credo, reafirmando, toda a nossa confiança, em Deus, em meio, de todas as aflições, que possam, aparecer, em nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e não se esqueça, de se inscrever no canal, e ativar as notificações, para não perder, nenhum de nossos vídeos. Comente, e compartilhe, com seus amigos. até a próxima. Tchau, 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 Abertura